Vem, 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 Rivotril Na igreja do Rivotril, bibismo e oferta a você só paga mil Rivotril, frontal, frontal com Rivotril Rivotril, frontal, frontal com Rivotril Lexotan, Lexapro, Lexotan, Lexapro, 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 Lexapro Vai, vai, pra acalmar, pra apagar, só pra relaxar E pra dormir, só pra dormir, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, só pra dormir Ai, ai, eu só quero dormir oito horinhas de sono contra mim É a tarja vermelha, dizem que não faz tão mal Eu uso, pra mim, ai, ai, pra mim